O financiamento de 25 produtos de pequenos produtores terão desconto pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar. Os bônus foram definidos a partir de uma pesquisa de preço. Aqueles que ficaram com o valor abaixo do esperado no início da safra foram incluídos na lista. Entre eles estão o arroz em casca, o feijão, batata, açaí, babassu, o milho e o leite.